Fala pessoal, começando mais um vídeo de MTA e vocês estão reparando uma coisa, né mano? Cadê meu personagem? Então, o servidor resetou, exatamente, o servidor resetou, perdemos tudo, mano, tudo que tinha. Os caras deram a opção, tá ligado? A gente ia pegar tudo de volta, mas seria errado, né mano? Todo mundo perdeu e a gente ia pegar as paradas de volta, ia ficar meio irreal, tá ligado? Então, a gente vai começar também novamente, tá ligado? É só assim, tá tranquila a cidade? Tá, tá tranquila. Bastante tranquilo, tem pouco táxi na rua, tá ligado? Não tem ninguém trampando, mas direito, pouco mecânico, ó. Tem pouquinho mecânico, pouco táxi, um cara atropelado, outro batendo no carro do outro. Tá uma delícia isso aqui, mano, olha isso, hein, já de início. Já deixa aquele like aí, por esses 39 acidentes que aconteceu aqui, mano. Tá uma beleza, tá todo mundo trampando de mecânico sem carro na rua, ninguém pediu alguma carro, né? De boa, o cara tá achando que o mecânico é Uber, pedindo carona. Então é o seguinte, mano, eu resolvi não pegar as paradas de volta e a gente vai começar tudo do normal, velho. Aí você fala assim, pô, melhor trocar de servidor? Acho que não, mano, porque se eu for outro servidor, eu vou ter que fazer de novo as mesmas coisas, tá ligado? Só que agora eu tenho que arrumar dinheiro de um jeito diferente, eu não queria tá fazendo essas paradas de novo, que eu já gravei, velho. A não ser que eles botaram alguma coisa diferente aqui, tá ligado? Tipo, que eu não fiz ainda, eu vou dar uma olhadinha ali. O que que é isso aqui? Complexo, Complexo Hospitalar Brasil Game Online. Complexo Hospitalar da BGO é o maior da América Latina e ganha prêmios internacionais. Assim que eu vou te ver em qualquer lugar. Oxi, top, mano. Ah, deixa eu ver minha identidade aqui. Eu já tenho que ter uma identidade ou não? Então a gente tem que vir aqui. Ah, o que que é isso? Você é doido ou eu sou filho de uma... Caralho. Por que você vai me batendo, irmão? Eu sem querer, caralho, ó. Eu sem querer, caralho, eu vou quebrar seu olho, mano. Ô, mano, cego. Vamos lá, que você mora aqui, mano? Você quer tomar porrada, caralho? Hum, hum, hum. Cegão, cegão. Eu só vou meter porrada nesse moleque, hein, tio. Deixa ele passar aqui de novo. Alguém, pelo amor de Deus, me ensina como é que pega emprego nessa porra. Deixa o dedo na bunda. Deixa eu ver aqui, ó. Certinho. Vou botar minha assinatura aqui, é... Assim, topar. Senta em cima do chefinho aí, ó. Você arruma um emprego. Aí, ó. Assinando aqui. De boa. Assina sozinho, mano. Tranquilo. Acho que a gente ganha uma identidade, hein. Ganha uma identidade, de boa. Vai você, né? Vai você, eu tô ligado. Eu tô ligado. Bora. Passa 50 pau aí. Dá um pau na sua boca, moleque. Você nem te conhece, tiozão. Nossa ideia de cima do que eu pedi a cima do que eu pedi. Mano, não deixa ver esse cara aí. Olha lá. Nossa ideia, mano. Foi você. Todo mundo tá idêntico, mano. Como que foi eu, velho? Ah, mudaram o menuzão aqui, mano. Mudaram tudo, mas é o mesmo emprego. Mudaram, mas é o mesmo emprego, mano. Aí quebra, né, velho. Deixa eu ver aqui qual é o outro trampo aqui. O taxi já é o mesmo emprego, velho. Mudaram o layout aqui das paradas, tá ligado? O que que eu vou tá fazendo? Eu vou ter que ir lá trocar roupa, velho. Tem o cincão ali, ó. Tem o cinco mil. Tem uma coisa no banco? Vou botar tudo na minha mão aqui. Hum, tem isso tudo. Vou depositar uns quadrão aqui. Ficar andando aqui esse dinheiro todo, não, né? Ficar com o milzinho na mão, de boa. Tá cheio de taxista aí, mano. Vamos pegar um táxi desse aí, vai. Vamos ver alguém aqui. O microfone de bosta. O táxi certo é aquele lá. Onde que ele tá encostado certinho lá. É ali, mano. Ali é a fila de táxi. Tá disponível, irmão? Tá disponível, irmão? Quer táxi? Exatamente. Entra aí, mano. Entra aí pra onde? Tô querendo ir na loja de roupa ali. Quanto é que fica, mais ou menos? Entra aí, mano. Tem um táxi grátis aqui, ele conta. Porra, aí você vai... Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Caralho, tem táxi grátis ali, conta. Isso aqui vai cobrar uma taxa gigantesca, mano. Conhece. Táxi grátis, olha o táxi grátis. Ué, táxi grátis, mano? Parou, parou. Calma aí, irmão. Calma aí, calma aí. Só um segundinho, só um segundinho. Só um segundinho, só um segundinho. Que eu esqueci de pegar o dinheiro. Calma aí, calma aí. Parou. Para aí, irmão. Para o táxi grátis, grátis grátis. Tem que pegar o dinheiro. Meu Deus do céu. Ô, você tá ouvindo não, irmão? Vai ficar sem pagar. Vou ficar sem pagar, mano. Só pra deixar de ser besta. Tô mandando parar o carro, o cara não para, mano. Ô, irmão, tá ouvindo não? Demorou e tal. Vamos ver se eu vou pagar isso aqui. Vou chegar ali e vou sair correndo, irmão. Eu falei cinco vezes pra parar a porra do táxi. Eu não quero parar, irmão. Tá me obrigando a pegar o táxi dele. Tinha um cara querendo oferecer táxi de graça. Eu acho que alguém vai escolher. Tá aqui. Deu. É, então. Foi pro senhor ter parado lá atrás, né? Não sei se o senhor ouviu um pouquinho, mas tá tranquilo. Lá pra cá do caramba. Você vai esperar eu pegar a porra da roupa que sou trouxa. Não mandei ficar me levando lá pra cá do caramba. Bom, tá agora sim, né? A gente tá como a gente tem que tá, mano. Porra, é isso que eu tô andando igual um idiota assim, mano. Cadê o cara do táxi dele? É esse cara aqui, será? Lá pra cá do caramba. Não mandei ele me trazer aqui, tiozão. Eu vou pagar ainda, tá ligado? Mas fez ele esperar um pouquinho. Foda que agora a gente tá a pé, mano. Não vou voltar com esse cara não, tio. Ah, calma aí rapidinho. Deixa eu ver um negócio aqui. Aqui, ó. Losta de veículo. Tá aqui pertinho de nós. Vambora lá. Vamos dar só uma olhadinha no veículo. Pra ver quanto é que tá o valorzinho dele. Eu acho que dá pra comprar já, tá ligado? Acho que dá pra comprar. Será que tem algum carro nesse valor, velho? Loja de carro é aqui perto. Ali, eu acho que é aquela ali, ó. É, já tô vendo ali, ó. Diferenciada ali. É, aparentemente teve coisas novas aqui. Essa loja provavelmente, acho que é nova, né? Loja de carro aqui, ó. Eu nunca tinha visto antes, não. Aparentemente é novo. Ah, tá. Calma aí. Deixa eu fazer uma parada aqui. Eu tenho que ativar os mods. Pronto, pronto. Vocês tão vendo aí que o carro aqui mudou, né? Era um carro, agora virou outro, mano. O carrinho do cara aqui, top, hein, xô. Vamos olhar ele aqui dentro e ver qual carro que a gente pode tá pegando. Pra não ficar a pé, velho. É chato, né, mano? Tem que ver como é que a gente vai ganhar dinheiro aqui também. Eu não quero fazer aquelas paradas de novo, não. Ó, ainda tem estoque, tá ligado? Das motos, ó. Dá pra gente tentar pegar uma dessa aqui depois, ó. 16 pau. Tá. Moto de 16 mil. É mais baratinho. É, o Fusca mais barato. Fusca é mais baratinho. 8 pau, mano. Ou o Fusca ou aquela moto. Não. Ou o gol quadrado ou aquela moto. Ou o gol G2, mano. O golzinho G2 também é osso, hein, mano. 8 pau, velho. É um golzinho referenciado. Bateu no carro do cara ali, de boa. Tranquilamente, hein. Agora a gente tem que ver como é que a gente vai arrumar dinheiro pra isso, velho. Vamos dar uma verificada por aí, velho. Como é que eu vou fazer isso, cara? Eu tenho que pegar... Fazer grana. Como é que a gente vai fazer sem... Fazer grana sem carro? Eita! Caralho! A polícia ali passou rápido, hein, mano. Meu Deus. Ô, filha de uma... Puta que pariu, velho. Olha só essas merda, mano. Desgramado. Passou por cima da parada aqui, velho. Estou andando em cima da calçada, velho. Porra, machucou, velho. Que isso, mano. Que nada com o carrão nesse aqui, velho. Essas coisas aqui são diferenciadas. Tá bom. Os caras da com o carrão ali, mano. É VIP, né? Coisa VIP, eu acho. Por isso que o cara tem aquele carrão, ó. Aí, mano. Tem uns caras aqui, ó. Quero ver se tem alguém por aqui vendendo. Tem ninguém, mano. Ninguém tem nada, né, tio? Como é que alguém vai vender aqui também, mano? Deixa eu ver. Esse táxi aqui tem cara de que tá... Querendo alguma coisa, tá ligado? Mecânicozinho ali, pá. Tá trampando de quê com esse fuscão aí? Com que eu tô trampando? Exatamente. De motoboy. Ah, de motoboy, né? Pode crer, pode crer, velho. Valeu, valeu. Eu sei que o cara tava trampando de alguma coisa diferenciada, velho. É, velho. Deixa eu ver se tem como fazer alguma coisa de dinheiro sem... Tá ligado? Sem ter obrigação de fazer essas paradas, velho. Poderia ter como pescar, mano. Pescar é um trampo, tá ligado? Dá uma grana. E aí, tá cego, porra? Caralho. Quase que é doido. Hum, apareceu dois quadrados aqui, ó. Uma quadrada vermelho. Trabalho de mecânico. Não sei por que que tá vermelho. E tem a Sara Verde. Eu acho que vou sair do crime. Esse cara aí, tio. Não quero nada de carro, não, velho. Não sei nem o que você tá falando, não, irmão. O cara tá falando, não fala nada, tio. Vixe, ó. Fuga, 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 fuga. Ó, fuga, 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 fuga. Caraca, pegou uma fuga ao vivo. Nossa, o cara da moto voou ali, velho. Meu Deus do céu, mano. Pegou uma fuga ao vivo. O cara passa por cima aqui. Eu tenho que ficar esperto agora em cima da calçada. É, guys. Eu tô tentando ver se eu consigo trampar, fazer dinheiro sem fazer esses trampos aí, tá ligado? Sem ser obrigado a trampar de táxi, de mecânico, tá ligado? Mas, aparentemente, parece que eu sou forçado a fazer isso, mano. Não tem como, tá ligado? Eu não sei se tem como pescar, mano. Eu não sei se tem como pescar já, tá ligado? Tem que ser uma coisa diferente, velho. Eu creio que tá dando mais dinheiro aqui a táxi, mano. Mas, você aceitar uma chamada, moleque? Eu não queria, né, mamãe? Eu vou ter que fazer uns taxinhos aqui, velho. Não queria, não queria, velho. Eu já tava com uma grana boa, hein, mano. Porra, a gente tava com uma grana do caramba. Rapaz, o tanto de táxi que tem aqui, mano. Olha o tanto, velho. Como é que eu vou trampar de táxi? Tanto de táxi, velho. E se você for olhar, ninguém tem carteira, mano. Ninguém ali, eu acho, velho. Ninguém tem carteira de táxi, velho. É, uma coisa interessante. Táxi não tem que ter level alto? Como é que tem tanto de táxi assim, velho? Ah, táxi tá pra level 1, ó. Level 1, ó. É, irmão, beleza? Peça de arma aí não. Precisa de dinheiro, irmão. Peça de arma aí não. Como é que é o negócio? Tô vendendo peça de 12, peça de coach, 5, mano. Ah, tô querendo. Arruma aí, ó, parceiro. Onde é que você arruma essas paradas aí? Arrumei lá no lixão. Já tô vendo um futuro aqui pra nós, hein. Quanto é que você tá querendo essa peça aí? O quê? Quanto é que você tá querendo aí? Pô, eu vou ser obrigado a fazer o iFood, mano. Tem que sair pelo menos no level 0, tio. Pegou. Vou contar pra você que desanimou, hein, mano. Desanimou um pouquinho isso aqui, hein. Tem que fazer tudo de novo, hein. Já vim pra caixa que eu tenho carro, mano. Não é uma ideia, velho. Que merda. Pô, irmão. Vamos no tropo de iFood lá, irmão. Fala, meu mano. Fala aí, velho. Não tem que sair, mano. Lá no iFood. Ô, calma aí, calma aí, calma aí. Tá errado isso aí, tio. 200 conto não, irmão. Que isso aí, mano. 200 conto, fi. Ah, tá querendo roubar ladrão. Pode querer a batalha, filho. Ah, tá querendo roubar, irmão. 200 conto. O cara fez uma curva de 200 conto, fi. Tá de brincadeira, né. Mas mesmo assim vai ficar um precinho caro. Já tá em 100 pau, mano. O cara só andou reto. Aparentemente tá mais difícil de ganhar dinheiro, guys. Aí quebrou, irmão. O cara jogou de propósito isso aí, mano. O cara na contramão, fi. Não, parece que ele jogou de propósito, filho. Infeliz. Pelo menos esse cara aqui dá seta, hein. Ó. O cara dá seta quando vai virar, velho. Aí, irmão. Aí, mano. Ficou duzental, né. Caralho, mano. Olha o tanto de gente aqui pegando pizza, tio. Meu Deus do céu, mano. Olha o enxame, velho. Tem 300 cabeças, guys. Entende isso, velho. 300 cabeças. Olha o todo mundo fazendo pizza ali, mano. Caralho. Vou deixar aqui a minha motinha aqui parada. De boa. Vamos lá dentro pegar as pizzas pra poder entregar, velho. Cara com a mão. Deixa ela lá dentro. Deixa ela pegar a minha... Olha os caras com a mão aqui por dentro, mano. Tem que pegar um jeito, velho. Vamos aqui preparar a pizza. Safe, safe. Já preparamos a pizza ali. Vamos botar ela no carrinho e vamos entregar, mano. Infelizmente, é assim que tem que ser, né, velho. O filho de rapariga. Eu vou botar aqui. Vambora. Vamos entregar. Vamos entregar a pizza. Novamente. Pelo menos a motinha mudou, né, mano. A motinha nova. Tá, eu não vou mostrar pra vocês de novo essa parada, guys. Eu vou só, então, tentar farmar em off. Pra tentar pegar um carrinho, mano. Aí, pegando um carrinho lá, um golzinho, qualquer, se for. A gente, acho que já consegue fazer um trampo sem necessidade disso aqui, tá ligado? Que eu acho que não é necessário a gente ficar fazendo isso aqui de novo. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like. E eu não quero mostrar isso aqui de novo. Então, valeu, falou e fui, velho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho